E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Hebrick, e vamos continuando com o nosso projeto de Mega Noob 6, aqui na Fortaleza do Mr. X. Volta com quem? Pessoal aqui gosta de Fortaleza, pessoal do Mega Man. Todo vilão dele tem sempre a Fortaleza. É o Dr. Kossasako, é o Dr. Wailer, é o Dr. Mr. X. O Mr. X nem tem doutor no nome, triste. Quase, no momento, achei que eu ia falhar miseramente. Eu tenho algumas dicas que o GBG passou nos vídeos dele, e são essas dicas que vão me ajudar. Tiro aqui, isso, perfeito. Tchau, ótimo. Tchau, e bem sempre. Oh, obrigado. Um tinto de sua parte. Eu sei que aqui vai ganhar mais um. Mesmo que você drope vida, eu não vou pegar. Eu queria um recuperador, mas tá bom. Ah, por um momento eu achei que não ia dar certo. Felizmente... Ah, falhei, mas tudo bem. Felizmente eu tava errado. Fico feliz por estar errado. Eu acho que não vale muito a pena tentar farmar aqui não. Aham, só prosseguindo que eu vou acabar me matando aqui, sem necessidade. Aham, você. Peraí. Você ou você. Algo que é bom contra você. o que é isso? chega perto ehh ele estava bem perto de mim humm que beleza não tá bom tchau tchau muito bom calma obrigado não humm me recuso a arriscar deu? eu ia tomar dano ali sai eu ia tomar o dobro de dano boa tristeza ah mas ele me deu esse recuperador mas eu já estaria morto então eu já não estaria nada ou piqueira é isso não é isso não vamos lá humm não adianta nada calma vamos concentra concentra a mania de ele perder a força quando sai daqui vai desce a mania de ele perder a força toda vez que alguém atingir ele o megaman não era tão fraco assim era humm ele saiu desse daqui ok eu vou precisar é bom que ele me recupera pelo menos isso perfeito isso isso aqui bom é que não tem espinhas então menos mal ah não eu vou voltar ah eles estão trapaceando eu sei só que eu não quero fazer essa fase de novo não por favor não só não sério não eu me nego a fazer é muito complicado eu vou precisar agora o blizzard attack deixa eu ver o blizzard attack ele causa 3 pontos de dano é é a única arma que causa um delta é que vou poder usar o megabuster também o megabuster ela causa um quarto um terço na verdade um terço ela causa de 1 a 3 não é ruim é aceitável até só que aquilo sendo bem sincero vou usar a esquerda ótimo H mais ou menos aqui isso maçoso esses cheiros mesmo que é bom deixa eu ir derrotado vai ok ele foi fácil eu achei que ele seria um pouquinho mais difícil felizmente não foi o bom é que minha vida vai recuperar minhas armas não mas a vida pelo menos recupera que é ótimo para mim é meto meto sei meto sei lá o nome dele é esse era o nome daquele inimigo é um 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 pouquinho ali um um trabalhando vamos subir aqui um 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 Ele já era. Ele é fácil de derrotar. Ah tá. Ele só fica chateado e se autodestrói. Ótimo. Eu vou farmar. Agora, se me der licença, eu vou farmar. Calma. Eu vou farmar um pouquinho aqui sim. Mas você não está precisando. Que cheio que eu vou farmar. Pronto, farmei um pouquinho. Nove vidas. Tudo cheio. Acho que agora dá pra prosseguir. Sério? Tinha uma vida aqui esse tempo todo. Isso porque eu vi. Eu vi. Achei que eu tinha bicho. Ok. Eu não lembro de tudo, né gente? Eu não lembro disso. Vamos lembrar que eu não lembro de tudo. Isso é, Edric. Guiadas não intencionais. Yeah. Ah, tem mais energia de tank aqui. Oh, porcaria. É melhor eu fazer a mão. Vai. Perfeito. Eu não sabia que eu ia me acertar. Não vai dar muita certeza. Ah, o que que eu pulei pra ele me acertar? O bonzinho que eu sou, eu vejo. Ah, o inimigo não vai conseguir me acertar. Deixa eu facilitar aqui pra ele. Isso. Ah, isso. Isso. Ótimo. Ótimo pra mim tá. Ótimo. Não vou reclamar. Não vou reclamar. Tá. Isso aqui é... Eu vou ter que usar. É... É... Isso aqui. E aí Lembre-me de um brilhante Lembre-me de um brilhante E aí Não tem jeito Tem que usar isso aqui mesmo Tá Vamos fazer o de sempre Vamos salvar Espero não precisar ter que utilizar Por que eu vou da ultima vez O outro ela precisa Utilizar a triste Aqui Ele vai ficar Se eu se passei Ele tá pra ótimo Isso Aproveita que estou mudando Faz isso Vamos usar o Energy Tank Ótimo Air Blast Isso Perfeito Meu esquema de dominação mundial falhou Mas ainda tenho Poder suficiente para te destruir Eram Doutor Wiley esse tempo todo A batalha final começa Oh não Vocês daqui vão me causar um problema Mas tá bom Vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Que vai ter problema aqui Calma Eu sei que até os matches Consegue destruir Infelizmente Eita Obrigado Jogo Se quiser me dar um recuperador Também eu não vou reclamar não Eu aceito Tá bom Você Vou aceitar Vai ser Bom Bom tamanho Eita Esse Eita Eu... Jogo, por que você tá me dando muita vida? O que você quer de mim, jogo? Tá... Tá explicado. Tá explicado. O jogo previu. O jogo previu que isso aconteceria. O jogo tá falando, toma isso aqui. Eu sei que você vai precisar. Mas jogo, eu tava com nove vidas. E aí ia dar muito certo. Mas agradeço a bondade. Dá... Pra recuperar ele. Mas tá bom. Se quiser me dar um energy tank... Não é que eu não é não. Até vou gostar. Ah... Beleza. Hum... Vamos pegar você. Isso. Eita. Se for aguentado. Eita. Hum... Pera. Eu já sei que é bom eu tá te atacando. Hum... Ah... Eu achei que você ia dropar alguma coisa pra mim. Nada. Eu tô bolhoso. Hum... Aquele dali... Não vai adiantar nada eu usar esse daqui. Ah... Eu vou continuar com isso aqui, vai. Será que se eu chegar aqui... Conseguiu? Consigo? Quem disse que eu não consigo? Tô precisando, então vamos lá. Vambora aqui... Hum... Hum... Não, não é nessa parte não. Infelizmente. Infelizmente não é nessa parte. Eita. Ah... Ah... Calma... Ótimo... Vou ter que cair aqui... Virar pra cá... Com calma... Hum... Vai! Quase que eu não consigo! O pouco... O pouco... Vou seguir... Felizmente. Vamos agora... Vamos agora... Apesar você... Eu sei as suas tramóias, jogo. Eu sei as suas... Tramóias... Não! Eu vou voltar. Tô nem aí. Eu quero. Eu tenho 7. Preciso. O jogo tramou pra mim. Hum... 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 Eu quero. Certo... Ótimo. Recuperou tudo... Ah... Você tá precisando recuperar ali o... ... Power Blast? Então... Vou aproveitar e recuperar ele aqui. E joga aqui, filho. Isso... Pronto. Perfeito. Ah... Owe... Não tem mais nada aqui pra mim. Vamos descer. Com calma... Eu acho que... Não tem nada aqui... Achei que teria alguma surpresinha pra mim. Pronto. Tá bom. Eu não sei como, mas eu sobrevivo. Ótimo. Se quiser deixar HP pra mim, eu não vou reclamar não, tá? O que já deixa? Mas tá bom. Opa. E aí, John? Esse daí é o Sniper Jewel. Ah, eu cheguei com a vida até que aceitável. Ah, esse daqui... Agora eu consegui. Nunca enfrentei ele. Solva. Eu gostei, sem necessidade. Tá, esse daí é o... Mechazor. Tá, tá, isso. Calma. Aê. Calma. Linha da. Eu sei que aqui, pelo menos, ele não vai me atingindo, então... Menos de mal. Lá vai de novo na plataforma. Errei. Minha mira tá excelente, como dá pra ver. Tá funcionando. Ótimo. Perfeito. Tomei esse inimigo. Ah, consegui. Complicado é esse. Tá, eu vou fazer esse vídeo ficar um pouco maior, porque ainda vai ter Buzz Rush no próximo vídeo. Então, Buzz Rush não é nada bom. Vamos... Vamos... Eita. Esse aqui. Opa. Eita. Sério? Ah, esse aqui talvez não ajude. Isso. Ah, eu droppei umas coisinhas. Ok, eu mereci essa. Eu mereci essa. Vou voltar. Acabou com você. Não consegui nada, mas pelo menos isso. Boa. Hum. Tá bom. Vem cá. Pelo menos eu elimino você. Eita. Olha o que a ganância faz. Isso não é um mega ganância. Hum. Tá bom. Vai pra... Vai pra lá. Não. Calma. Destrói. Destrói ele. Ótimo. Pelo menos eu consegui isso aqui. Uh. Eu não vou fazer isso. Não. Eu não vou. Ótimo. Estou sem fim nesse domingo. Vamos voltar aqui. Não vou nem tentar riscar. Eu tô com muito medo. Hum. Eu acho muito que ele vai me atingir. Ele me atingir mesmo. Não acredito. Hum. Tá bom. Vai. Eu mereci essa. Carrega. Toma. 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 Perfeito. Toma. Não dropou nada pra mim. Sabia que não adora pra nada pra mim. Tá, pelo menos agora eu sei o que tem pra lá. É, mas você devia saber antes. Você falou que tinha visto o vídeo do Gigi e... E sabido. Olha, eu vi, mas eu nunca falei que eu tenho memória boa. Tem diferença. Já devia ter se acostumado com isso. Eu não tenho memória boa. Eu lembro de uma coisa ou outra, e olha lá. Às vezes nem isso. Pronto, foi destruído. Ótimo. Eu preciso de agora que... Ei! Jogo. Nunca mais faça isso. Ah, mas você tá trapaceando fazendo isso. Você só sabe falar isso, fi. Ah, você tá trapaceando mesmo. Eu tô. Eu sou mega noob. Eu sou noob. Eu admito. Eu não sei jogar. Eu sou péssimo jogador de Mega Man. Deixa eu fazer minhas trapaceas em paz, por favor. É difícil pra mim. Ah, pelo menos eu sei que tem como derrotar. Ah, ganância. Ah, ganância. Ah, ganância. O que que faz? Ah, ganância. Ah, ganância. Calma. Ah, ganância. Olha o que que a ganância faz. Felizmente eu consegui pegar aquilo ali. Eu achei que eu nem ia conseguir. Olha só. Tirando o Yamato Spear. Cheguei ótimo aqui. Deixa eu ver o que é bom contra ele. Não é uma boa. Mas vamos lá. Só lá. Ok, vamos lá. Vamos enfrentar o Tank CS2. Parece mais um... Eita... Tá bom. Eu acho que... Não era muito pra eu... O que eu estou fazendo aqui. Não era pra eu gastar tanto assim... Do Indy... Eu já nem lembro mais o nome... Qual que é o nome? Windstorm. Deputei ele. Eu vou ter que recarregar isso daí depois, porque... É, né? Fazer o que? Eu vou ter que recarregar isso aí depois. Vai me dar problema. Bom, mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vamos fazer a Boss Rush. E muito provavelmente vamos finalizar... Mega Man 6. É isso. Mensagens de sempre. Não se esqueçam de passar nos outros dias pra ver os vídeos dos membros da EC. Vídeos de altíssima qualidade e muito bons. Recomendo altamente. Meu canal tá aí na descrição. Meu canal principal pra caso vocês queiram conferir. Muito obrigado pela presença de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.